Pelo Rio mesmo? É, pelo Rio. Ó, John, eu vou te dropar alguns itens que vai te melhorar na loucura, cara. Pra você não ficar afetado. Já deixa na bolsa... Ih, fudeu. Tô ficando louco. Aí, fugiu. Já deixa na bolsa. Aí é só apertar o Y aí e selecionar. Aí, Roger, essa aí que é a passagem secreta. Cuidado que se ele te ver, ele vai em cima de você. Entendeu? Já tá aqui no chão, cara. Tá, esses bolos de clarificação eu tenho que botar na minha mochila, né? Sim, daí você aperta o Y e depois o Gipad em qual você selecionou. Deixa eu achar os bolos aqui. Esse negócio de bolos não é comigo. Esse negócio de bolo, não? Não, cara. Eu adoro. Negócio de bolos aí, invadindo os lugares. Ah, tá. Olha só o cara aí, ó. O cara jogou pra... Pra política, né, cara? Pra política. Lógico, né? Tudo é política agora. O mendigo também é político, tá? É, então. Tinha gente até falando que apanhou pouco depois que descobriram qual o lado dele. Ah, então. Você conseguiu matar o feiticeiro? Feiticeiro, cara. Da loucura ali. Ih, rapaz, ó. Tô enlouquecendo aqui, peraí. Por que que você tá parado aí numa boa aí, cara? Você tá quase morrendo, Shelby. Eu tô observando o lugar. Bora correr, então. Bora. É porque você tá longe de mim, cara. Eu tô atrás de você, escondido da loucura. Então bora, então bora. Tá comigo? Vambora. Bora. Pensa rápido, só. É tenso, cara. Agora, se isso realmente for um feiticeiro, a gente tem que matar ele, cara. Porque tá muito chato essa parada. É porque não são... Não é um, é vários. Aonde que a gente vai agora? Ó, vamos... Vamos pular ali naquela... Você caiu e morreu, né? É, já era. Só vim. Só vem, só vem, só vem. Tá comigo? Não, eu tenho que pular aqui sem morrer, pô. Bora, pô. Eu não morri não, cara. Eu caí aqui na pedra. Puta, Shelby. Você não vai acreditar que eu fiz, cara. Você caiu pro outro lado. Caiu pro outro lado. Tem como passar aí? Ah, é. Sei que isso. Agora tem que dar a volta no sítio aí, né, cara? Não, beleza. Eu tô dando a volta aqui já. Pronto. Já dei a volta. Vambora. Pra onde? Pra onde pra não ficar correndo igual um maluco aí? É pra cá, né? Tá. Inclusive é bem ali, né? Já vai usando aí os negócios. Se você achar que é pouco, você me fala. Tá. Mas por enquanto não tá dando nada, não. Nossa. Agora não morre, John. O ratão ali. Se cura, cara. Se cura. Faz isso agora. Faz isso agora. Tem um baú aí. Você matou o feiticeiro? Aqui embaixo não tem baú, não. Não, tá limpo. Só se tiver ali onde os ratos estão. Oxi. Aqui, pô. Baú aqui. Sobe aqui. Ah, aqui em cima. Beleza. Fragmento de vidro que eles falam que é lixo. Oba. Uivo de charibiri. É isso aí. É o encantamento. Pronto. Então, encantamento. Chego. Agora, próxima marcação. Quanto você tem de fé, Shelby? O pior que fica lá embaixo. Tenho 28. 28 de fé. Ah, tá. Eu tenho 20. É por isso que o meu é tão mais baixo que o seu. Recuperou toda a sua vida? Recuperou toda a minha vida, cara. É porque esse não é a cura, normal. É uma outra cura. E aí, vamos matar o feiticeiro aqui em cima? Já foi, já. Já? Então, deixa eu fazer o loot dele, né? Vai lá. Putz, pior que... E o loot é remédio. Não, zoeira. Não é nada. Não tem nem loot. Então, aqui não vai ter mais a loucura. Não. Porque já matamos a galera. Nem precisa de escada, pô. Ó, os ratos aqui só ignoram, cara. Esses ratos aí tão loucos. Nossa, tá tudo doido mesmo, cara. Eu achei que você tava zoando, mas é loucura mesmo. Eles tão loucos mesmo. Opa, tem uma graça aqui que eu não tenho. Se ativa. É, mano. Os ratos com loucura, eles ficam curiosos. Os ratos com loucura. Obrigado.